No vídeo de hoje a gente vai aproveitar esse lindo dia de sol maravilhoso para curtir uma praia. Gente, eu nunca fui nessa praia e hoje nós vamos conhecer essa praia juntinhos, eu e vocês. Vamos conhecer nossa praia? Bora conferir comigo? Pra quem vem de Caraguá pra Ubatuba, essa é a primeira praia de Ubatuba, se chama Praia das Galhetas. A gente entra dentro do bairro chamado Tabatinga e percorre todo dentro do bairro e a gente entra na estrada das Galhetas. A gente vem com o carro e para até aqui, vocês vão ver que tem uma praia bem linda aqui no fundo, mas é a praia da Tabatinga. Agora a gente consegue vir de carro até aqui, daqui a gente vai ter que ir a pé, porque tem uma porteira ali que não tem como a gente passar, não tem acesso. Então a gente vai ter que ir andando mesmo pelo caminho. Vamos lá conferir comigo se essa praia realmente é deserta, como me falaram. Vamos? E aqui a gente deu uma paradinha pra mostrar pra vocês a praia da Tabatinga. Tem um caminhozinho bem curtinho aqui, ó, que o pessoal fez tipo uma trilha pra você descer nas pedras, pra você poder bater fotos da praia. Tem umas fotos bem bonitas que dá, eu acredito que vai ficar bem lindas as fotos, em cima das pedras ali e o marzão de fundo. É uma trilhazinha que você desce aqui, ó, bem tranquilo, pra bater aquelas fotos. Mas vamos continuar o nosso percurso. E aí Na porta ali, onde a gente entrou, até aqui a praia, a gente... É uns dois minutinhos de caminhada, com uma visão maravilhosa. Um lado mar, o outro lado morro, com a sua natureza melíssima. A praia da Figueira, ela é bem curtinha, ó, tem bastante pedras, mas acho que o mar hoje, ele está um pouco mais avançado, né? Então, ele toma um pouco de conta da areia, tem pouco espaço de areia pra você ficar, mas tem um batelinho ali, ó. Você pode ficar sentadinho, por sua cadeira, tomar seu sol, fazer seu cooler. Tem esse pier, eu falo o pier, mas eu queria que seja isso mesmo. O pier, você pode bater umas fotos ali por cima. Quando o mar está mais tranquilo, está mais afastado, você consegue entrar em mar, pra poder tomar banho de mar. Ela é uma praia mais tranquila pra criança. Vocês estão vendo, ó, que o mesmo que o mar seja mais avançado, ela é uma praia definitiva pra criança. Tem que caminhar até a ponta, ali perto das pedras, pra gente ver se tem mais alguma coisa interessante pra gente. O mar está bem macio, dá pra tomar banho tranquilo, deixar sua criança brincando bem à vontade. Como eu falei pra vocês, é uma praia deserta que nem todo mundo conhece, a praia da cegueira. Então, é tão deserto, tem uma moça sentada ali perto do pier, só temos nós e ela hoje. Então, está bem deserto mesmo, dá pra você aproveitar bastante. Como eu falei pra vocês que era uma praia deserta, eu não tinha noção de como ela era. Uma praia bem pequenininha, não dá pra mim tomar sol hoje. Então, nós vamos até a praia da Tabatinha, conhecer a praia da Tabatinha e tomar um banho de sol. Vamos lá comigo? Vamos conferir? Chegamos aqui na praia da Tabatinha. É uma praia também bem pequenininha que eu vou mostrar pra vocês. É uma praia bem tranquila, tem bastante quiosques, restaurantes que você pode vir com a sua família e ficar bem à vontade. Se você não quiser trazer o seu cooler, a sua cadeirinha, eu trouxe minha cadeirinha pra ficar bem tranquila. Mas se você não quiser trazer, tem bastante quiosques e tem restaurantes também ali atrás que você pode vir e almoçar, comer uma porção. O que você sente vontade de fazer na praia. E a praia é bem pequenininha, você pode deixar a sua criança bem à vontade. O mar está bem mansinho aqui, está mais manso do que a praia da Figueira que a gente foi. Está bem tranquila e o sol, gente, o sol está maravilhoso. E eu vou aproveitar esse solzinho pra tomar aquele banho de sol mostrando pra vocês. A praia da Tabatinga, gente, a água é cristalinada, é bem linda, o mar é bem mansinho. Eu acabei entrando think hop e tudo mesmo pra mostrar pra vocês que a água é bem tranquilinha e você pode ficar bem à vontade. Bora curtir a praia da Tabatinga. E nós vamos ficando por aqui, tomando aquele banho de sol divino pra ficar com aquela marquinha. Claro, pra bater aquelas fotinhos pra gente postar nas nossas outras redes sociais. Eu espero que você que ficou ligadinho aqui no meu canal até agora tenha curtido o nosso vídeo. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça, deixe seu like. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.